O nosso caro cliente Carlos, da cidade do Rio de Janeiro, capital, fez uma compra pelo nosso site www.pdix.com.br pagando pelo mercado pago para envio por PAC. O pedido número 2264250, ele está levando dois itens. Item 805BS805015, é a unidade de partida motor mais caixa. E o item B7058, placa, receptor e cabeamento. São peças de reposição para o automodelo Pdix Racing Monster Truck, ou Buggy. Temos a satisfação de atender mais um comprador. A todos um grande abraço.